Hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar de uma forma definitiva como você vai afinar sua guitarra com flight hose, micro afinação de um jeito que ela não vai desafinar quando você estiver tocando. Eu vou te ensinar exatamente o jeito como o Steve Vai, Joey Satriani e outros guitarristas que têm essa guitarra e que utilizam muito esse recurso da alavanca pra você tocar e não desafinar. Antes da gente ir pro nosso vídeo, peço desculpas aí pelos barulhos, tá tendo obra em prédio do lado, no prédio do outro, obra pra tudo quanto é lugar. Deixa seu like, comenta no vídeo, compartilha. Cara, isso me ajuda muito e lógico, não deixe de se inscrever nesse canal, tá? Bom, a gente sabe aí que o instrumento ele desafina. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, se era mito ou se era verdade, que a guitarra de micro afinação não desafina por nada. Muitas pessoas votaram, foi mais de 50 pessoas e a grande maioria esmagadora votou que era mito. E lógico, todo instrumento de corda e de madeira vai desafinar. É impossível ele não desafinar. Porém, a guitarra de micro afinação, ela tem uma vantagem. Por quê? Ela vai nos ajudar a segurar mais a afinação do que uma Strato, uma Tele ou até mesmo uma Les Paul. Ela tem esse sistema aqui, que é um sistema de trava, certo? Como você pode ver. E ela tem o lance da ponte e por aqui que a gente vai afinar depois de travar ali. O que que acontece? A galera não sabe que tem um esquema, que se você fizer isso, meu amigo, tu pode usar a alavanca à vontade, que ela não vai desafinar. Ela sempre vai repousar a corda no mesmo lugar. Porque qual que é a função justamente de usar a alavanca? Quando você aciona a alavanca assim, a corda, ela fica mais solta. Então vai cair a afinação, você vai descer. E você também tem o recurso de ir pra cima, esticando a afinação. Então você tem esse recurso, tá? O que você estiver vendo aí é a tela da minha pedaleira. Eu tô usando uma GT1000 da Boss. Tô pegando a guitarra agora. Vamos ver como que ela tá? Se ela tá afinada? Tá afinado o Mi, tá afinado o Lá, o Ré, o Sol, o Si e o Mi. Como você pode ver, a guitarra tá super afinada. Agora, eu vou soltar aqui a trava, já vai dar mó bagunça, já vai desafinar tudo. Esse afinador, ele não sai som. Então, como eu acionei na pedaleira, e aí tem o programa lá, que a gente consegue mexer no PC. E aí você consegue visualizar fora da pedaleira, você também consegue ver no PC. Então, se você quiser que eu faça vídeos aí sobre a pedaleira GT1000, deixa aí nos comentários, que é uma pedaleira incrível. Bom, agora vamos voltar lá, vai bagunçar tudo, desafinou tudo, ó. Caiu, subiu o Lá, caiu o Ré, caiu o Sol, caiu o Si, caiu o Mi. E aí agora eu vou dar uma bagunçada aqui, ó. Eu vou voltar tudo aqui, e aí vai cair mais ainda. E aí vai desafinar mais ainda, pra gente ter mais certeza de que esse lance dá certo, hein. O que eu vou fazer? Sem travar ainda, eu vou começar a buscar a afinação. Aí é que tá o pulo do gato. Toda vez que você for afinar uma corda, você toca, dá uma afinada, e dá uma alavancada. Olha lá, como mudou, viu? Olha só como subiu. Próxima corda lá. Eu vou dar um toquinho, e vou dar uma alavancada. Vou pra próxima Ré, vou dar um toquinho, e vou dar uma alavancada. Próxima Sol, dou um toquinho, e dou uma alavancada. Próxima Si. O Si eu não vou fazer isso, porque a corda, como ela é muito fina, não faz tanta diferença. Mas eu dou uma alavancada. Toca o Mi. Vou dar um toquinho no Mi, que tá muito longe. E dou uma alavancada. Nunca deixe a afinação já exata. Porque quando a gente apertar aqui, vai subir um pouco. E aí você tem que ter recursos aqui. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu vou apertar aqui. Vai mudar tudo. Só pra você ver onde o Mi tá. Agora eu vou apertar o que vai acontecer com o Mi. Aqui é só pra dar um toquinho. Encostou, agora eu venho aqui e vou dar dois toquinhos. Um, dois. Acabou. Já tá preso. Encostei. Venho agora aqui e dou dois toquinhos. Um, dois. Tá preso. Mesma coisa aqui. Encostei. Agora eu dou dois toquinhos. Um, dois. Pronto. O Mi subiu, viu? O que eu vou fazer agora? Eu vou tocar o Mi, dou uma alavancada. Olha lá. Já voltou pro lugar dele, ó. O Lá, vixe. O Lá caiu pra caramba, hein? Vamos ver aqui, ó. Ó, já dei mó alavancadona. Vou voltar pro Mi de novo. E vou dar uma alavancada. O que eu vou fazer? O Mi, eu vou deixar ele mais pra cima. Porque ele vai cair. E dou uma alavancada. Volto pro Lá. Deixo lá um pouquinho mais pra cima. Da onde ele tem que estar. Dou uma alavancada. Ó o Ré como caiu. Vou passar um pouco. Deu uma alavancada. Volto pro Mi. Voltei pro Mi. Tá quase chegando, ó. Eu vou passar só um cadinho. Porque aí ele vai ficar certinho. Deixa eu virar assim, que eu já tô... Já tô... Já tô... Meu pescoço já tá ficando como? Lá. Pro Ré. Dou uma alavancada. Sol. Dou uma alavancada. O Si já tá... Já tá praticamente, ó. Dou uma alavancada. E o Mi. Dou uma alavancada. Aí. Agora já estabilizou. O Mi já tá certinho, ó. Ó o Lá também. O Ré. Só um bocadinho no Ré. Dou uma alavancada. Não pode esquecer. Por quê? Por que que eu tô fazendo isso? Porque quando você afina e você só afina, prende aqui e só afina, o que que vai acontecer? Você vai mexer na ponte, vai parar em outro lugar. E aí vai desafinar. Vai desafinar todas as cordas por igual. Esse é o segredo. Quando você estiver assistindo um show do Steve Vai ou do Joey Satriani, repara que toda hora os cara tão assim, ó. O cara parou de tocar, mas ele dá um toque na alavanca. Por quê? Porque esse é o segredo de você afinar a tua guitarra com micro afinação. Mesma coisa é uma Les Paul, é uma Strato. Se tá acostumado a tocar muito blues, tem muito bend, você já tem que afinar como? Dando bend. Você afina, dá um bend. Afina, dá um bend na corda. Com isso, a corda sempre vai parar no mesmo lugar e sempre estará afinada da forma como você toca. Esse é o segredo. Então aqui, ó, pode olhar aí, ó, já tá tudo afinado. E agora eu posso mexer tranquilo as cordas que não vai desafinar. Ó, eu vou descer muito, ó. Vamos conferir agora? Ó o Mi. Ó lá. Ó, o ré caiu um pouco, ó, tá vendo? Dá uma alavancadinha. Ó o sol estabilizado, ó. Pronto, galera, é isso. Assim, cara, você vai ter tua guitarra afinada. Você vai poder usar a alavanca sem medo. Falou? Então, espero aí que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Faça o teste aí na sua casa. Isso serve pra bendes. Se você não tem guitarra de microfinação, mas faz o teste pra você ver. Afina, dá um bend. Quando você for ver, vai estar toda, vai estar completamente desafinada, porque você não afinou com o bendito do bend. Então, tudo vai do recurso que você quer, tudo vai da forma como você vai utilizar a tua guitarra e como você toca. E esse é o segredo do Steve Vai, do Jay Satriani, do Jeff Beck, dos caras que usam muito a alavanca. Jeff Beck usa Stratocaster e ele usa muito a alavanca. Por que que não desafina? Porque ele já afina dessa forma. Beleza? Então é isso. Deixe seu like e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto